Bom dia, mitos da internet! Aqui quem fala é o Sérgio Barbos e sejam bem-vindos ao Katsu News. Lembrando que todas as notícias foram tiradas do site kavesodíaco.com.br, então acessem lá. E antes do vídeo começar, aproveite para conhecer o método Fanart 2.0 criado pela professora Mayara Rodrigues, uma verdadeira amazona do desenho. Com esse curso, você aprenderá a desenhar o Iki, o Seiya ou qualquer outro personagem de CDZ ou de animes que você ama. Então corre lá, link no topo da descrição. Falamos de mais, então bora pro vídeo! Faltando exatamente um mês para a estreia do novo anime dos Cavaleiros do Zodíaco, um remake, embora se pareça muito mais com um reboot, em 3D CG pela gigante Netflix, alguns veículos da imprensa já tiveram acesso aos 6 primeiros episódios, e eu vou trazer alguns spoilers publicados pelo site Gamer4K. A história começa estabelecendo a chave para a separação de Seiya e sua irmã Seika, que também consegue queimar o seu cosmo. As armaduras surgem através daquelas plaquinhas estilo filme da lenda do santuário, e as urnas, as Pandora's Box, são apenas decorativas e desnecessárias. A Guerra Galáctica é desenvolvida clandestinamente, sem público e da maneira menos épica possível. Os futuros Cavaleiros de Bronze não foram adotados pela mesma organização. Shun agora é uma mulher, mas isso aqui a gente já sabia, né? Atena sempre se reconhece como tal, e Saori nunca é uma garota mimada. No meio, há uma profecia que divide o santuário. Atena teria relação direta com o fim da humanidade. Mitsu Masakido não é o único que encontra Saori ao lado de Aoros, o Cavaleiro de Sagitário. Ao lado dele, vemos seu parceiro, o Sócio, que se torna um antagonista e usa sua própria força militar para atacar os Cavaleiros e evitar a profecia. Os Cavaleiros Negros não são meras réplicas dos Cavaleiros de Bronze. Eles utilizam armaduras tecnológicas que os protegem dos ataques dos inimigos. A série se desenvolve em forma de flashes, uma espécie de versão condensada da série original. A animação peca várias vezes, especialmente em situações da luz do dia. Combates geralmente acontecem sem técnicas e ataques especiais. Dá uma sensação que são apenas luzes disparadas nos punhos. O primeiro capítulo é focado na origem do Seiya e nos problemas enfrentados por Mitsu Masakido. Nos capítulos seguintes, vemos o desenrolar da história do Iki. Personagens parecem que nunca se conectam, ficando mais evidente isso em Yogi Shiryu. Gurimitos, como isso é um vídeo de notícias, eu não vou me aprofundar nem dar minha opinião pessoal. Num vídeo futuro, eu irei mais me aprofundar nisso, fazer minha opinião sincera, alguma coisa assim. A revista japonesa Champion Head deste mês, trouxe uma página promocional destacando que na edição de julho da revista, prevista para o dia 19 de julho de 2019, saberemos mais detalhes sobre o novo projeto do mestre Masami Kurumada. Pela imagem, podemos ver que trata-se de um novo mangá de Fuma no Kodhiro, outra obra de Kurumada. De qualquer forma, em maio, Kurumada prometeu voltar com um novo projeto em mangás dos Cavaleiros do Zodíaco, também sem data definida ainda. Tudo indica que devemos ter uma continuação das minisséries em mangá. Como todos sabem, Kurumada já lançou duas, Episódio Zero e O Origem. Ao final do Origem, Kurumada tinha avisado que continuaria lançando minisséries, provavelmente seguindo a história até a saga de Poseidon. Na imagem divulgada em maio, aparentemente tivemos a apresentação dos Generais Marinas, inclusive. O 13º volume do mangá Tokubom japonês de San Inchia Shou está confirmado para ser lançado no dia 20 de agosto de 2019. O anúncio foi feito pela própria editora Akita Shoten. A empresa chinesa Tencent anunciou o lançamento da versão em inglês do jogo Mobile Oficial Licenciado dos Cavaleiros do Zodíaco, batizado agora de Senseia Awakened. A versão original, chamada de Senseia Tencent, foi lançada no final de 2017. O jogo está disponível para smartphones Android e iOS e no Brasil será possível jogá-lo também em breve. Neste caso, apenas na plataforma Android, já que o APK será distribuído gratuitamente. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, já vão deixando seu like. Me sigam em todas as redes sociais, os links vão estar aqui na descrição. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho